Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer uma berinjela recheada com creme de ricota, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você entrar no nosso canal. Deixar seu like. Você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, que isso você nos ajuda muito. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes da nossa berinjela recheada. 3 berinjelas grandes 500 gramas de ricota 300 gramas de creme tis Cheiro verde a gosto 100 gramas de azeitonas pretas 60 ml de azeite extra virgem Sal a gosto Pimenta do reino Pimenta do reino moída a gosto E molho de tomate caseiro 400 gramas Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos iniciar pelo creme de ricota. Então nós vamos colocar no nosso processador a ricota Aqui nós estamos utilizando 500 gramas de ricota E vamos processá-la Ok? Então vamos lá Olha pessoal Aqui nós podemos mexer aqui um pouquinho Para acabar de processar toda a ricota Então vamos lá Então pessoal Nossa ricota já está triturada Agora nós vamos para a próxima fase da nossa receita Vamos lá Então pessoal A ricota já está processada Então vamos colocá-la no nosso bowl Ó Toda processada Vamos retirar toda a ricota Nosso processador Agora vamos acrescentar aqui o creme tis Aqui nós estamos utilizando 300 gramas de creme tis Vamos utilizar também azeitonas pretas Vamos utilizar também cebolinha picadinha Aí é a gosto, tá pessoal? Vamos estar utilizando também um azeite extra virgem Ó Para dar um sabor especial Vamos acrescentar uma pitada de pimenta do reino Vamos acrescentar uma pitada de sal Porque a nossa ricota não é temperada E vamos acertando o ponto do sal No decorrer da nossa receita Então agora o que nós vamos fazer? Misturar Vamos lá Até ficar uma massa bem homogênea Vamos lá Então pessoal A nossa pasta já está bem homogênea Olha aqui Bem temperada Então agora vamos reservar E vamos começar a preparar a nossa berinjela Então vamos lá Então pessoal Agora vamos começar o manuseio da nossa berinjela Primeiramente vamos tirar esse talinho Ok Ok Vamos E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos picar a nossa berinjela em fatias bem finas Ok? Então vamos lá Ó Uma fatia Com uma faca bem amolada Tá? Ó Ó Agora vamos fatiar todas elas E voltamos mostrando a próxima fase Então vamos lá Então pessoal Enquanto a gente estava picando as berinjelas Eu já deixei uma água ao fogo Ela já está fervente E com sal Então agora nós vamos colocar as nossas berinjelas Para tomar um choque Para ela amolecer Porque quando nós estivermos recheando As nossas berinjelas Elas estejam macias No ponto de enrolar Ok? Então aqui nós vamos colocar todas as berinjelas Aqui na nossa panela E vamos aguardar 5 minutos E retirá-las Vamos lá Então pessoal Observem Que a nossa berinjela já está massinha Olha aqui Ó Tá vendo? Então ela já está no ponto De dobrar Então já podemos apagar o fogo E agora nós vamos escorrer As nossas berinjelas da água Vamos lá Então pessoal Antes de começar a enrolar as nossas berinjelas De recheá-las Nós vamos pegar o nosso molho Que nós já deixamos pronto Nós vamos fazer a base Do nosso pirex Que nós vamos colocar Um pouco de molho Para receber As nossas berinjelas Recheadas Ok? Então Aqui nós já vamos deixar preparado Porque quando formos enrolando Nós já vamos colocando Dentro do nosso pirex Ok? Então vamos lá Vamos ao preparo das nossas berinjelas Vamos lá Então pessoal Vamos iniciar o nosso preparo Nosso recheio de berinjela Aqui o nosso Nosso creme de ricota Vamos colocar uma quantidade Generosa aqui Na nossa berinjela E vamos enrolar Ó Ó E aqui Vamos colocar No nosso pirex Vamos fazer isso Novamente Vamos preparar Nova berinjela Ó Vamos enrolar Vamos enrolar Vamos enrolando Ó E vamos preparando O nosso pirex Agora vamos fazer isso Com todas elas E voltamos Finalizando O nosso preparo Vamos lá Então pessoal Nosso molho Já está pronto Nossas berinjelas Todas recheadas Observem Agora nós vamos Colocar O molho Sobre a nossa berinjela Ó Que vai dar um sabor Todo especial Tá vendo? Aí depois de Aí depois de De colocar todo esse molho Nós vamos levar Para o forno Já pré-aquecido A 180 graus Para acabar de Para acabar de Assar Ok? Ó Olha que maravilha Pessoal Um sabor Maravilhoso Uma explosão De sabores Ok? Então vamos Acabar de Preencher Toda com o nosso molho E já vamos levar Para o forno Então vamos lá Então pessoal Agora vamos levar Ao forno Durante 20 minutos Para dar aquela Cozinhada Aquela assada Na nossa Berinjela Aí a gente volta Degustando Essa maravilha Então vamos lá 20 minutos de forno Então pessoal Passado 20 minutos Está pronta A nossa berinjela Recheada Agora Nós vamos Voltar Degustando Esta maravilha Vamos lá Então pessoal Agora chegou Aquela melhor hora A hora de Degustarmos A nossa receita Vamos lá Ó Olha que maravilha Pessoal Olha Macia Olha aqui Pessoal Suculenta Agora Vamos degustar A nossa receita Hum Hum Que maravilha E bom apetite E aí pessoal O que acharam Da nossa receita Essa berinjela Recheada Com creme de ricota É uma maravilha Fica mais essa dica Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Uma excelente receita Bem levinha Bem saborosa Bem fit Ok Muito obrigado Mas antes de finalizarmos Deixe seu like Curta os nossos vídeos Nos sigam no facebook No instagram E no twitter Assim você vai fazendo Aquela maior força Para a gente Lá nas nossas redes sociais Ok Muito obrigado Até a próxima Tchau